E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, para vocês que tem dúvidas de como eu fiz o meu tanque, o tamanho e a profundidade, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, esse tanque tem 4 metros e meio de largura por 8 metros de comprimento. Esse canto desse tanque, pessoal, tem 60 centímetros de profundidade. E esse canto aqui tem 1 metro de profundidade. O final do tanque tem 1 metro e 80. E o outro lado tem 1 metro e 60. Essas são as medidas do meu tanque, pessoal. Meu tanque é incaído. Vou mostrar para vocês. Por isso que não para nenhum tipo de sujeira no meu tanque. Ele vai tudo a sentido do overflow. Um. Ele vai tudo. Um. 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 Deu para vocês entenderem, pessoal, como que é o meu tanque? Eu vou tirar o meu overflow para vocês verem como que ele é. A saída de água do meu tanque é por cima, mas eu tenho um tubo que desce lá no fundo do tanque. É um T com um tubo que vai até no fundo do tanque. É um T com um tubo que vai até no fundo do tanque. E aí, pessoal, gostaram do projeto tanque? Essas são as medidas e as profundidades do meu tanque. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.